A polícia prendeu dinheiro drogas e fez o bloqueio de mais de 4 milhões de reais dos bens dos suspeitos integrarem uma grande quadrilha que trafica drogas entre o sul de Minas Gerais e a região de Ribeirão Preto. E eu vou agora ao vivo direto com o Gustavo Batista que tem mais informações sobre essa operação. Gustavo, uma boa tarde pra você agora meio dia e 13, alguém foi preso? Mais uma vez, boa tarde Valentim, olha só, até agora não existe a confirmação se realmente alguém já foi preso nesta operação. Mas a operação está nas ruas aí para cumprir pelo menos 22 mandados de prisão preventiva. Ainda são outros 34 mandados de busca e de apreensão. Essas buscas são feitas além aqui da cidade de Ribeirão Preto, na cidade de Uberlândia, Uberaba e Conceição dos Alagoas, das Alagoas que fica no Triângulo Mineiro. A operação denominada Contra-Ataque, ela é integrada pelas Polícias Federal e também Civil e Militar de Minas Gerais. Além dos mandados, a Justiça também aí deferiu o sequestro de oito imóveis e o bloqueio de bens e valores das atividades criminosas, num montante que pode chegar a mais de 4 milhões de reais. Os investigados responderão pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico, organização criminosa. Caso sejam condenados, poderão cumprir penas de até 33 anos de reclusão ou prisão. Os resultados dessa operação devem ser apresentados ainda hoje, no final da tarde, pela Polícia Civil na cidade de Uberlândia, Valentim. Portanto, Polícia Mineira atuando em parceria, claro, com a Polícia do Estado de São Paulo, para conseguir aí o combate ao tráfico de drogas na nossa região e também na região de Minas Gerais, Valentim. Ô Gustavo, muita gente fala que é a rota caipira do tráfico, né, que faz parte dessa rota do tráfico de drogas. E, claro, Ribeirão Preto fica no meio de tudo isso, né, fica numa logística muito boa para os traficantes, quando se fala em venda aí de entorpecentes. Agora, Hugo, conta pra gente os detalhes. Você falou que essa operação, então, a Polícia Mineira que está encabeçando, e essa coletiva de imprensa deve acontecer em Minas Gerais, né? É isso mesmo, toda a coordenação, né, desta operação, operação contra-ataque, é a partir da Polícia Mineira, né, em parceria aí, Polícia Federal, a Polícia Civil e também a Polícia Militar, para dar todo o apoio. A respeito do que você comentou aí, Valentim, é bom lembrar, sim, né, existe uma rota caipira que existe há anos aqui na nossa região de Verão Preto, se estende até o Triângulo Mineiro, né, a gente sabe que somos cortados aí por todos os lados, por canaviais, e aí esses bandidos se aproveitam, né, de pistas que existem dentro dessas fazendas, ou até de alguns lugares que não são pistas, mas são utilizados aí de forma como pista por esses bandidos. A gente, inclusive, já mostrou aqui na Record TV, pelo menos dois casos nos últimos anos, né, em que a Polícia Federal, a Polícia Civil conseguiu recuperar uma grande carga de drogas, né, que veio de outro país e acabou descendo aqui na nossa região. E aí a gente tem agora mais um passo, né, aí contra o tráfico de drogas aqui em Ribeirão Preto e também na região do Triângulo Mineiro. Nessa semana mesmo mostramos um caminhão, né, que trafegava aqui pela nossa região, já que além dos canaviais, né, a rota aérea, né, a gente tem excelentes rodovias por aqui, por exemplo, a rodovia Washington Luiz, rodovia Anhanguera, então a gente viu, né, que, por exemplo, em Parágua Sul Paulista tinha uma carga que estava saindo de lá que tinha como destino a cidade de São Carlos. E aí a Polícia Rodoviária conseguiu agir e conseguiu, né, retirar deste caminhão aí centenas de quilos de drogas. E mais uma vez, nesse caso, com certeza, né, aí a ação da Polícia Civil, Inteligência, juntamente com a Polícia Federal, né, quer, né, quebrar, né, todo esse ciclo de tráfico de drogas, chegar aos responsáveis, né, às cabeças, né, desse tráfico de drogas aqui na nossa região. Porque uma operação como essa aí, como a gente disse aqui, são mais de 40 mandados de prisão, apreensão, né, com certeza é pra quebrar a espinha dorsal, né, do tráfico de drogas de uma facção criminosa aí que comanda, né, o comércio de drogas, a distribuição por toda a nossa região, no estado de São Paulo e também Minas Gerais, Valentim. Daí o nosso Gustavo Batista, me dá imagem ao vivo do Gustavo, agora meio-dia e 17, reloginho na sua tela. Fala, Gustavo, situação de momento aí na Central de Polícia Judiciária de Ribeirão Preto. Agora há pouco eu vi até um PM empurrando uma moto aí. Situação agora, notícia ao vivo, é no Balanço Geral aqui da Record TV. Vamos lá, Gustavo. Palitinho, eu vou pedir pro Roberto lhes mostrar um pouco aqui, né, da fachada da nossa Central de Polícia Judiciária aqui em Ribeirão Preto, né, pra passar uma informação que a gente recebeu agora há pouco, né. A gente não tem a imagem, né, desse indivíduo preso, Valentim, mas a gente tem informação, acabamos de receber aqui do tenente da Polícia Militar, de que uma pessoa que realizava pequenos furtos na região central aqui de Ribeirão Preto, ela foi detida. Inclusive, os policiais militares tiveram que intervir, porque as pessoas que estavam lá, né, que identificaram este homem, queriam agredir este homem. Aí a polícia interviu, conseguiu deter e ele teria sido identificado, né, como autor de vários pequenos furtos de comércios aqui no centro de Ribeirão Preto. Ele está detido neste momento aqui na Central de Polícia Judiciária. A informação que a gente tem é que a polícia conseguiu recuperar alguns objetos que ele teria furtado e ele já teria sido identificado por pelo menos dois gerentes de lojas aqui da região central de Ribeirão Preto. Ele entrava, pegava esses objetos, saía da loja e tentava realizar furto em outros lugares, né. Não existe informação se ele tem passagens, nem o que ele fazia com esses pequenos objetos furtados. Uma outra informação que a gente tem é que ele tentou fugir, né, durante a abordagem da polícia e durante essa fuga ele estaria com uma bicicleta, ele teria atingido uma senhora, uma idosa, e essa senhora teria se machucado também e está inclusive em atendimento neste momento no posto de saúde, Valentim. Portanto, atualização de momento aqui, tudo entre aspas tranquilo, né, mas tem essa ocorrência, né, desse indivíduo aí, não foi revelada a identidade dele, nem a idade dele, mas a informação que a gente tem é que ele participaria aí de pequenos furtos e teria sido identificado por causa da camiseta, do boné, né, realizando vários furtos, pequenos furtos em lojas aqui no centro de Ribeirão Preto. Detido, a gente espera agora, né, como já aconteceu em outros casos, em Franca, aqui em Ribeirão Preto, que a polícia mantenha ele detido, que a justiça mantenha ele detido para investigações, né, para que ele não possa retornar para a rua para cometer novos delitos, né, Valentim. Isso que a gente não quer, porque o problema que existe muito hoje, que a população reclama, é sobre essa liberação dos pequenos delitos, né, e nesse caso aqui, ele estava trazendo muito transtorno para os comerciantes aqui da região central de Ribeirão Preto. Então, vamos lá. E aí